O McDonald's da Figueira da Foz, junto ao Centro Comercial Eleclerc, inaugurou a sua nova esplanada. O novo espaço, agora maior, conta com mais lugares e mobiliário novo. As atividades de inauguração incluíram pinturas faciais, distribuição de snacks e ainda momentos musicais protagonizados por Sara Rodrigues, acompanhada pelo guitarrista Luís de Sousa e a banda Filarmónica de Lares. O gerente desta loja espera que este novo espaço seja do agrado de todos e que possa proporcionar momentos mais agradáveis, com condições ainda melhores.